Oi gente! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo contando pra vocês como que eu tô editando as minhas fotos ultimamente E foi o seguinte, eu comecei a postar fotos no Instagram E aí, quando vocês perceberam que eu tinha mudado os efeitos, o estilo da edição O que mais deu foi comentário, pedindo pra eu contar quais que eram os aplicativos Pedindo pra eu fazer um vídeo assim atualizado E eu pensei, por que não né? Até mesmo porque eu andei descobrindo os aplicativos novos Descobrindo um jeito de editar que eu tô gostando muito Então, tá aqui o vídeo e eu espero que vocês gostem Se você gosta de vídeo assim, clica muito aqui em gostei pra eu poder trazer mais, né? Quando for mudando a edição E se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos Ah, e eu já quero dizer, gente, que mudou assim, muita coisa Realmente eu tô com aplicativos novos mesmo Bom gente, então vamos lá O primeiro aplicativo que eu vou indicar pra vocês Que eu tô usando muito é o Lightroom É, eu já tinha esse aplicativo aqui Só que eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar usar ele Eu não entendi ele direito Eu achava que ele não tinha muita função assim legal pra mim Só que depois que eu comecei a fuçar ele Eu vi que ele é incrível pra você iluminar a sua foto Pra você mexer na cor da foto Ele é super profissional Muitos fotógrafos, né, na hora da edição usam esse aplicativo E ele é fácil, gente, sério Ele só parece ser complicado Mas quando você aprende, é muito simples Primeiro eu vou mostrar pra vocês alguns antes e depois de algumas fotos Que eu já editei nele Como vocês podem ver, ele muda bastante A luz, muda a cor, né Vou pegar essa foto aqui Que eu tirei com a Paula e a Stefania Pra vocês verem o quanto mudou Depois que eu passei aqui por ele Ela já tava com algum filtrinho lá do Visco Que eu já mostrei em outros vídeos aqui pra vocês Que é um aplicativo que eu uso muito também Mas vocês podem ver que o fundo da foto Tava muito claro, muito estourado e tal Então eu fui lá em cor Fui lá no azul Diminui a luminância Ó, aí tem como você mexer ali Então sempre quando a foto tiver com o fundo estourado Se for o céu e tal Dá pra você mexer por aqui Aumentei um pouco da saturação, né Pra deixar o céu mais azul E mexi um pouquinho aqui na matiz Foi mais ou menos isso E vocês podem ver a diferença que já deu aí no fundo Outra foto que eu editei Que deu bastante diferença Foram essas que eu tirei lá com a Jujuba Porque a gente tava na piscina Daí tinha esses tons de azul Então eu quis deixar o azul um pouco mais esverdeado Sabe, eu acho esse tom bonito Então eu fui lá no azul E coloquei a matiz dele mais pra esse tom esverdeado E aí tem como você deixar mais, sei lá Mais roxo Eu gosto de deixar de um jeito que não fuja tanto da realidade Entendeu? Então eu só fui puxando o tom pra lá Aumentei a saturação Fiz isso também nessa outra foto E vocês podem ver que elas estão com os outros efeitos aí Mas depois eu vou contar pra vocês qual que é o aplicativo Essa foto que eu e a Kim tiramos Vocês podem ver que mudou bastante a luz dela A cor, a qualidade Até parece que ficou melhor Então eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês de coisas que eu sempre tô fazendo nas fotos Aumentei um pouquinho a exposição Aumentei as sombras Vou até aumentar aqui um pouco mais Eu acho que fica legal Diminui os realces Que daí tudo que tiver muito estourado na foto vai ficar mais realçado Né, não vai ficar tão estourado E aí vim aqui em cor Lá em cor eu aumentei a saturação do vermelho Que daí realçou o cabelo da Kim e realçou as flores E a matiz eu puxei um pouco mais pro tom rosado Deixei o vermelho mais rosado E lá no verde eu deixei as árvores um pouco mais amareladas Eu tô gostando muito de fazer isso E aumentei um pouquinho da saturação Lá no azul eu aumentei também a saturação Que é pra realçar ali o jeans do meu colete Diminui um pouco da luminância E deixei o matiz mais pro tom esverdeado Que eu tô amando muito fazer isso com jeans Eu acho que deixa a cor do jeans bem bonita assim, sabe? Então ao invés de deixar esse tom mais azul Mais normal Eu vou e deixo um pouco lá mais pro tom esverdeado Ah, e outra dica É você ir lá em efeitos e claridade Aí eu aumento um pouco da... Não tanto Aqui ó Esse é o máximo e esse é o mínimo Então tá aqui no normal, né? Eu aumento um pouquinho Que já dá uma diferença Já deixa a foto mais realçada E lá em detalhe Eu gosto de deixar a foto mais nítida Essa função aqui eu acho que deixa a foto com a qualidade melhor Então eu vou lá e deixo... Eu aumento um pouquinho Bom, nessa foto foi isso Depois eu fui lá no Visco Can Que é um aplicativo que vocês sabem que eu já uso muito E aí o que eu fiz lá? Eu coloquei um pouquinho do filtro A6 Porque é um filtro que eu tô usando muito Então eu quis deixar mais padronizado E aí depois eu fui lá em temperatura E coloquei e diminui um pouquinho Só pra foto não ficar muito amarelada Ah, e o efeito granulação que eu coloquei também Que vocês sabem que eu estou viciadíssima nesse efeito E aí foi isso nessa foto Vou mostrar pra vocês uma outra foto Que eu achei que deu muita diferença na cor e tal Que eu gostei muito A foto tava assim E eu achei que ela tava tipo meio sem graça, sabe? Tava faltando uma coisa assim diferente Então eu fui lá na cor E aí eu fui lá no tom amarelado Porque vocês podem ver que a parede Ela era amarela, né? E não tinha nada demais dela Enfim Então eu fui lá e coloquei a matiz Desse tom mais laranja Aumentei a saturação E aumentei a luminância E eu achei que já deu um chance Agora que eu vi eu falei Hum, gostei Aí depois eu fui lá no azul E puxei também o jeans pra esse tom mais esverdeado Que eu achei que ficou muito bonito Eu gostei Aí depois eu fui lá no verde também E puxei pro tom mais amarelado Então vocês podem ver que a foto ficou nos tons diferentes Mas também não fugiu nada do normal, né? Só ficou com essa pegada mais diferente Aí eu também mexi lá nos realces Eu diminui bastante os realces Deixei lá no menos 100 Pra realçar bastante, né? A foto pra não deixar nada estourado Diminui o branco aqui também Aumentei um pouquinho das sombras Pra... Ah, atenção cacheadas Essas sombras aqui é ótimo pra realçar o cabelo Porque às vezes o... Sei lá, se o seu cabelo for escuro Não aparece tanto cachinho Então quando você... Ó, aqui eu diminui tudo Então quando você aumenta Realça mais o cabelo E aí tem também aqui Vibração, saturação Só que geralmente eu tô mexendo mais na vibração e na saturação Lá nas cores Então eu aumento a saturação específica Tipo, ah, vou aumentar a saturação do verde Vou aumentar a saturação do azul Então, gente, sério Esse aplicativo ele é muito bom Porque ele é muito específico Quem nunca já, tipo, foi aumentar a saturação De tal coisa na foto E aí de repente você ficava laranja Acontecia muito isso Então, estou gostando muito desse aplicativo Por causa disso Vou mostrar pra vocês também Um antes e depois aqui de umas fotos Pra um post As fotos foram tiradas da câmera Eu já tava achando elas lindas e tal Só que eu falei Parece que tá um pouco sem graça A hora que eu vi aqui Eu falei Não, tá faltando mais cor Daí eu fui lá Aumentei a saturação do amarelado Aqui, ó Aumentei a saturação do amarelo Coloquei o tom vermelho mais rosado Que deixou o batom mais rosado e tal Enfim São umas coisas que, olha só, gente Realça mais a cor, sabe? Então acho que fica bem bonito Se você souber equilibrar E souber colocar realmente Nas coisas que você quer ressaltar Por exemplo Aqui eu queria ressaltar O amarelado em tecido Então eu fui lá e aumentei Então acho que é super legal Por causa disso Essa foto aqui Foi uma que eu tirei na praia Ano passado Só que eu queria pegar uma foto mais praiana Pra eu ver como que ia ficar e tal Eu já tava gostando muito da cor dela Só que eu falei Ah, eu quero dar um efeito diferente Aí eu fui lá no azul Coloquei ele mais esse tom Mais esverdeado Não é que ele fique esverdeado Mas tipo Sabe aquele azul Chama-se azul piscina, né? Não sei Se é azul mais... Sei lá, enfim Eu puxei mais pra esse tom Aí eu diminui também um pouco da saturação Pra não ficar muito artificial E diminui a luminância Então assim Se eu tivesse aumentado a luminância Eu poderia aumentar a saturação Que também ia ficar legal Eu gostei Mas aí como eu diminuí a luminância Com a saturação muito alta Fica muito artificial Então eu fui diminuir um pouco E deu esse efeito mais assim Eu também aumentei a luminância do amarelo E diminuí a saturação E a areia ficou mais branquinha Como vocês podem ver E aí outra coisa que eu fiz aqui, né? Além do exposição, contraste, realces Que eu já contei pra vocês aí Que eu alterei Eu vim aqui em efeitos Fui lá na tonalidade E lá em sombras Eu coloquei esse tom mais vermelho Que ficou um tom mais amarmosado Mais quente Que deu até a impressão de que Sei lá, que tava mais quente lá Que o sol tava mais forte, sabe? Então eu achei que realçou bastante aqui pra essa foto Ah, e aqui nesse aplicativo Ele também tem um ajuste automático Eu não costumo usar muito Mas ele tipo dá um up assim Na foto de forma automática Às vezes eu acho que fica meio carregado Mas se você gostar também já fica a dica aí Agora, outro aplicativo que eu vou contar pra vocês É o Afterlight Esse aplicativo, gente, ele é muito antigo A Letícia conhecia esse aplicativo já há muito tempo Desde a época que começou o Instagram Inclusive, se você não segue ela no Instagram Vou deixar aí pra vocês E aí, gente Lá tem uns efeitos muito legais Aí aqui ele também tem uns filtros Eu não costumo usar muito Os filtros são até bonitos Só que eu não costumo usar Que é falta de costume mesmo De vir fuçar aqui Mas ele tem aqui Isso daqui que eu gosto muito, ó Tem esse Dust aqui Tchau, 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 tchau Que muita gente tava perguntando Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas ele que faz esses efeitos Tipo, de foto antiga mesmo Sabe? Que tá usando bastante Então, só que dá pra reparar mais no preto Aqui, ó Mas ele deixa esses filtros mais antiguinhos Que eu tô gostando muito também Vou deixar esse daqui pra vocês verem Mas O que eu tô usando muito é esse Light Leak Leak Aqui E aí tem vários, vários, vários diferentes Ele é grátis Que eu saiba pra iOS Não tenho certeza se é pra Android Mas vocês podem ver aí Me contem também Enfim, gente As edições hoje em dia Tá super tendência Você fazer essas edições Meio retrô Meio vintage Como se fosse de câmera Analógica Coisa assim Eu acho muito bonito Eu gosto bastante Então tem esses filtros aqui Então fica a dica aí do Afterlight Pra vocês Que ele é mara, gente Sério Eu acho que vale super a pena Ele também tem a versão paga Mas Eu acho que Só essa versão que não é Já vale a pena Assim A não ser que você queira Algumas coisas a mais Mas eu já gosto muito De usar essa versão Que não é paga Outro aplicativo Que eu vou indicar pra vocês Vocês estavam me perguntando Demais, demais, demais E aí eu tinha que ficar Respondendo nos comentários Mas agora Todo mundo vai saber Tcham, tcham, tcham Que é o Rouge 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 Cam Ele é o seguinte Ele realmente imita Uma câmera analógica Uma câmera antiga Então Quando você abre ele Ele fica daquele jeito Com a camerazinha Bem pequenininha ali E aí ele tipo Pede pra você colocar O olho aqui assim Que ele vai aparecer A tela inteira Entendeu? Geralmente eu pego E tampo aqui assim Sabe? E pronto Mas enfim Aí a câmera ficou assim Tem como você usar Na câmera assim Normal E também na câmera frontal E esse aplicativo Pra você conseguir esse efeito Você tem que usar A câmera dele Não dá pra você pegar Uma foto que você já tirou E colocar os filtros dele E os filtros dele Também são aleatórios Vai depender muito Da luz da foto Do Enfim É aleatório Às vezes vai vir com os negócios Laranja assim do lado Varia muito Vou tirar uma aqui pra vocês Aqui a foto ficou assim Vou mostrar pra vocês Algumas fotos que eu já tirei Usando ele aqui Eu acredito Uma coisa assim Que eu já andei reparando Que parece que quanto mais luz tem A foto fica mais bonita Ele coloca uns efeitos Mais bonitos assim Sabe? Tá vendo? Essas aqui que eu e a Jujuba Tiramos que tava ao ar livre Eu sinto que fica mais bonito Essas aqui da estrada Tirei várias no carro também Tô viciada nesse aplicativo Essa foto que eu tirei da Jujuba Ficou muito tango Outra dica aí Que eu vou dar pra vocês Que foi uma foto Que eu postei Que aí vocês também Ficaram perguntando Que é essa daqui Eu também editei ela Lá no Lightroom Passei por ela no Bisco E vou mostrar pra vocês Como que eu coloquei Esse efeito Aqui nas bordas É lá no Facetune 2 Eu vou lá no efeito Prisma Esse efeito Prisma Ele é na versão paga Então se você tiver A versão paga Você vai ter acesso A esse efeito Eu aumentei A intensidade E movi ele bastante Aqui só pras bordinhas E aí ficou assim Ela dá tipo Esse efeito Dá tipo uma profundidade Assim a mais pra foto Não sei explicar E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De saber como que eu tô Editando as minhas fotos Ultimamente E é isso Um beijo Muito obrigada por tudo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau